Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre térmicas azuis. Você já sabe, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre térmicas azuis. Na realidade é o voo no dia de céu azul. Você não vê as térmicas, mas elas estão acontecendo lá. Muita gente acha que porque o dia está azul, não tem nuvens, a atividade termal não está acontecendo. Não, ela continua acontecendo, mas o que acontece é que as termais tiram a umidade do chão. Você já sabe como é que termal forma, se você não sabe, revê aí alguns vídeos do canal sobre termal, como a termal nasce, aquelas coisas. Mas a grosso modo é o sol aquece o chão, o chão esquenta uma porção de ar e aí ela solta a bolha térmica. E por causa da diferença de temperatura entre o ar que está em volta e o ar que está subindo quente, ela vai subindo como um balão de ar. Bom, chega lá em cima, ela encontra uma inversão térmica. E aí, explicando também a grosso modo, porque eu tenho também um vídeo sobre inversão térmica. A temperatura desce normalmente quando você sobe a altitude, a razão adiabática chama isso, tecnicamente falando. Mas quando você sobe, a temperatura tende a descer. Isso a grosso modo, tá? Cada 100 metros, 0,6 graus. Chega num determinado ponto, o que acontece? Por algum motivo, algum ar quente ficou em cima e um ar frio ficou embaixo. Isso a gente chama de inversão térmica, porque deveria estar descendo a temperatura, mas chega lá em cima e tem um ar quente. O que acontece com essa bolha de ar? Ela chega ali e estaciona, porque não tem diferença de temperatura entre ela e a massa de ar que está ali em cima. Aí, o que acontece? Esse ar úmido que saiu do chão quente, ele não consegue atingir o ponto de orvalho, que é o nível de condensação, por assim dizer. É o ponto onde a altitude, a térmica, atingiria uma umidade relativa de 100%. Então, quando a umidade relativa daquela massa de ar que está úmida, ela atinge uma altitude que ela atingiria 100%, ela começa a condensar e ali forma a nuvem, forma a base da nuvem, ou o que a gente chama de teto para o voo. Então, e esse teto, essa base da nuvem, ela varia durante o dia. Ela começa abaixo, depois sobe, depois baixa de novo. Vai depender de pressão, vai depender de temperatura, vai depender de um bocado de coisa. Que você vai se aprofundando aí, você tem que se aprofundar. Mas aqui, o que a gente está falando é das térmicas azuis, vamos dizer assim. São as térmicas, bom, começa. Toda térmica é invisível, você não consegue enxergar. Mas quando tem uma nuvem cúmulos se formando, ela dá pista para você de onde está nascendo a térmica, porque ela se forma em cima de onde está tendo a atividade termal. Às vezes, por causa do vento, ela se forma, ela deriva um pouquinho para o lado. E aí a térmica, que deveria ser um cilindro reto, ela é inclinada aqui, uma coluna inclinada. Então é assim, tem dia que não vai ter essa nuvem aqui. E aí você fala, Ricardo, geralmente em inverno, que tem bastante inversão térmica, não tem a nuvem. Aí você fala, Ricardo, como é que eu vou voar em uma atmosfera que eu não consigo enxergar do mesmo jeito que você voa quando tem uma nuvem? A nuvem dá uma pista para você de onde está a térmica. Mas, e também pode indicar para você se a térmica está, se a nuvem está sendo abastecida pela térmica ou não, se já cessou. Tem um monte de coisa que a nuvem te fala. Tem um vídeo também, procura aí no canal sobre as nuvens, o que elas podem dizer para você. Supondo que não tenha mais nuvem, é um dia de céu azul, ou seja, a térmica não está atingindo o ponto de orvalho. Aí você fala assim, como é que eu vou voar em uma situação dessa? Bom, vamos lá. Vamos ter a consciência do seguinte, que em dias assim vai estar rolando voos termais. E as térmicas vão estar se comportando como num dia normal, com nuvem, vamos dizer assim. As térmicas vão ser fortes, vão ser fracas, vão ser grandes, vão ser pequenas, vão ser de todos os jeitos, do mesmo jeito que uma térmica normal. A única coisa é que você não vai estar vendo absolutamente nada, você não sabe, não tem referência de onde ela está saindo. É um voo mais difícil? É um voo mais difícil. Um dia de céu azul, você não tem ali nuvens para te dizer, não tem aquele Cloud Street, que é o Cloud Way, uma sequência de nuvens que formam uma rua de nuvens para você poder se guiar. É mais fácil de você acabar não vendo a direção de onde a sequência de nuvens estariam, as térmicas estariam se formando. E corre-se mais o risco de você cair numa zona onde tenha mais ar descendente, que a gente chama de buraco azul. Então, existe um padrão na formação das térmicas, que é uma teoria com relação a hexágonos. Então, formariam várias térmicas em forma de hexágono e naquele meio seria a reposição de ar, da onde vem o ar frio para repor aquele ar que está subindo. Então, você voando sem nuvens, corre-se mais o risco de você cair numa área dessa onde está, de você passar, não cair. Eu uso o termo cair, a pessoa acha que eu estou caindo. Não, de você passar por um lugar onde só tem descendentes. Entende? Então, um dia de céu azul é um voo muito mais técnico. Você tem que estar mais afiado para caçar essas termais, para escalar essas termais. E tem que ter a consciência de que vai chegar em uma determinada altura, às vezes alta, às vezes baixa. Mas vai parar a subida, vai cessar a subida. Porque vai encontrar um lugar onde vai ter uma inversão e essa termal vai parar. Eu falei às vezes baixa, às vezes alta, porque às vezes a inversão está baixa, às vezes a inversão está bem alta. E mesmo assim não forma nuvem. Bom, porque não atinge o ponto de condensação, o nível de condensação. Mas vamos lá, você vai falar assim, Ricardo, mas como é que eu vou voar uma termal em dia de céu azul, sem nuvem, para me mostrar? Do mesmo jeito que você voa uma termal normal. A única coisa é que você vai ter que prestar mais atenção nos outros sinais de que estaria tendo atividade termal ali. Você vai olhar fumaças convergindo. Então, você tem duas fumaças aqui, ou poeira, ou qualquer coisa. E aí, de repente, elas estão a favor do vento. O vento está todo para lá. Aí, de repente, uma fumaça vira para cá. Você fala, por que o vento está para lá e essa fumaça aqui virou para cá? Virou para cá porque tem alguma coisa puxando nesse entremeio. Entende? Você vai olhar também solo, chão, onde são possíveis geradores de termal. Então, você vai estar voando, você vai olhar quais são os melhores geradores, onde tem áreas de contraste, onde tem gatilhos, quais são os gatilhos que estão acontecendo. É lá, um carro passando em uma estrada, no meio de um pasto. O que mais pode ser gatilho? Putz, tem tanta coisa que pode ser gatilho. Então, outra coisa que você pode olhar é poeira. A poeira das estradas conta muito. A poeira que, às vezes, formam pequenos dusts. Não, não formam um dust devil. Mas a termal está brotando, ela tira um pouco de poeira do chão e joga para cima. É cisco, poeira, borboleta, bichinho, borboletinhas, bichinhos assim. Às vezes, você está voando e aí bate em você ali, você vê umas poeiras, umas borboletinhas altas. Uma borboleta não voa, geralmente, a 800 metros. Às vezes, você vê e isso é um sinal de que ali tem uma termal. Por quê? Porque ela arrancou de lá do chão e levou lá para cima. Pássaros, né? Pássaros, urubu e outros que usam a técnica de planeio, né? Então, você vai ter que ficar ligado neles. E eu acho que essas são a maioria das coisas que podem te mostrar onde está a termal. Mas, principalmente, você lê bem o terreno. Entender bem aonde você está voando. Ver onde são os potenciais gatilhos, formadores e gatilhos. Que aí pode te dar uma boa noção de onde estão saindo as térmicas. As térmicas azuis, né? Elas têm que ser voadas do mesmo jeito. Você vai encontrar a térmica forte, fraca, vai ter que centralizar, vai ter que procurar, vai ter que se virar ali para escalar elas. E vai fazer um voo normal. Então, o lance é mais ou menos esse. Em dias de céu azul, existem térmicas. Elas podem estar não só atingindo, só não atingindo o ponto de orvário, não formando nuvens, não formando cúmulos. Mas elas estão lá e devem ser voadas do mesmo jeito que a gente voa térmica normal. É um voo mais técnico, é um voo um pouco mais difícil, é mais difícil de localizar, de centralizar, de entender. Porque você não tem a referência da nuvem. A nuvem te ajuda muito a entender onde estão as termais, se elas estão ativas, se está funcionando ou não. Mas é um exercício legal de se fazer. Espero que esse vídeo tenha trazido alguma coisa que possa ter acrescentado. Se você tem alguma coisa para acrescentar nesse vídeo, por favor, coloca no comentário aqui embaixo. Porque quem entra no vídeo pode descer lá e ver esses comentários e adquirir mais conhecimento. Daí você se torna um colaborador do canal. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta. E a página Falando de Parapente, também entra na loja do canal para ver as estampas. Tem estampas super legais lá. Entra lá para você ver. Adquirindo uma camiseta, você ajuda o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu volto depois, então, Falando de Parapente. Valeu! Eu vou ficando por aqui.